O pai tem percebido que o seu filho tem acordado de madrugada muito assustado. Então, em uma certa noite, o pai deixou uma câmera gravando no quarto do filho, para ver o que está assustando ele. E na filmagem, foi isso que ele gravou. Podemos ver que o garoto está deitado, só que do nada, ele acaba despertando. E assim que isso acontece, ele fica parado olhando para o canto do quarto. E nessa hora, podemos ver que a coberta dele é puxada. E assim que isso acontece, ele se levanta e corre para o quarto do pai. Em um outro dia, o pai escutou o garoto sussurrando no quarto. E quando ele foi até lá, encontrou o garoto falando com um possível amigo imaginário. Após isso, o pai pediu para que o garoto desenhasse o que ele estava vendo. Então, o garoto pegou a lousa e desenhou uma figura chorando com uma corda no pescoço. E o pai, com certeza, deve ter ficado muito assustado. Mas, mesmo assim, ele apagou o desenho e pediu para que o garoto desenhasse novamente. E aí E aí